É doce, vai cá, é doce, é doce, é doce, é doce, é doce. É doce, é doce, é doce, é doce. É doce, é doce, é doce. É doce, é doce, é doce, é doce. É doce, é doce, é doce, é doce. É doce, é doce. É doce, é doce. É doce, é doce. 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 É doce, é doce. É doce. É doce. É doce. É doce. É doce. É doce, é doce. É doce. É doce. É doce. Obrigado.